Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre uma novidade que está sendo bastante testada aí no mercado que é o anticoncepcional masculino. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles aí é o tesão de vaca para dar aquela energizada aí na sua vida sexual, recomendada tanto para homens quanto para mulheres. Já vem aí há muito tempo os estudos em relação às pílulas anticoncepcionais aí masculinas e pra mim sempre fez todo sentido porque pensa, o homem ele pode engravidar muito mais as mulheres. Uma mulher saudável, ela pode engravidar a cada nove meses, uma vez por ano, certo? E o homem, ele pode sair engravidando geral. Todo dia se ele quiser engravidar uma pessoa, ele pode engravidar. Então é muito mais lógico que o homem use a pílula do que a mulher. Porque que esse peso, esse fardo de evitar aí a concepção sempre ficou nas costas das mulheres que sempre tiveram aí que lidar com as questões hormonais que as pílulas, elas nos oferecem, né? Que são muitas questões, muitas. Enfim, mas eu fico muito feliz com essa notícia de que as pílulas estão aí sendo cada vez mais estudadas para os homens. Mas a questão é, será que você deixaria a cargo do homem isso? Porque quem garante que ele não vai esquecer a pílula? Quem garante que ele está tomando certinho? Não sei. Acaba sendo, assim, algo que você tem que fazer com alguém que você tenha certeza. Certeza da responsabilidade, certeza que é uma pessoa que leva a sério essa questão, né? Porque imagina o cara, esquece de tomar, toma um dia sim, um dia não. É bem complicado, assim, até os homens pegarem a prática de tomarem pílulas, né, Manos? O que você acha disso? Homem tomando pílula. Eu acho que a mulher não deve confiar, não. Você acha que não deve confiar? Não, talvez assim, depende... Talvez você pode esquecer. Mas depende também do tipo de homem, né? Eu acho que depende da relação que você tem. Se for uma pessoa mais responsável, que não vai esquecer. Tem que ter muito diálogo, mas é uma coisa bacana, né? Pílula anticoncepcional pra homem. Acho legal. Porque só a gente tem que ficar se prevenindo, só a gente tomando. E você aí de casa, me conte aqui embaixo o que você acha disso tudo, porque eu quero saber. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, deixe o seu like. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!